Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre as artes marciais. Prepare-se para uma jornada fascinante pelos mundos das artes marciais. Descubra como a filosofia das artes marciais vai muito além do treinamento físico, exigindo disciplina, autocontrole e respeito pelos outros. Mas não se engane, o treinamento é rigoroso e exige um alto nível de comprometimento e dedicação, com exercícios físicos intensos e prática frequente das técnicas. E para aqueles que ousam competir, desde torneios locais até eventos internacionais, cada competição é uma oportunidade única para mostrar suas habilidades de combate. Bem-vindo ao canal, onde o conhecimento mora! História A história das artes marciais é repleta de curiosidades fascinantes. Desde suas origens em tempos antigos, passando pelas diferentes evoluções em diferentes culturas ao redor do mundo, até os dias de hoje, elas continuam a fascinar e cativar pessoas de todas as idades. Alguns estilos de artes marciais têm raízes em antigas tradições religiosas e filosóficas, enquanto outros foram desenvolvidos para propósitos específicos, como a defesa pessoal ou a guerra. Cada estilo tem sua própria história única e interessante, com segredos e mistérios que podem ser explorados e descobertos. Além disso, as artes marciais são um exemplo da habilidade e engenhosidade humana, de como o homem pode usar seu próprio corpo e mente para superar limites e alcançar grandes feitos. Nós postamos três vídeos por dia, às 10 horas, 16 horas e 22 horas. Filosofia Uma curiosidade interessante sobre a filosofia das artes marciais é que ela não se limita apenas ao treinamento e lutas, mas muitos praticantes incorporam esses valores em suas vidas cotidianas. A disciplina, por exemplo, pode se manifestar no estudo constante, enquanto o autocontrole é aplicado em situações estressantes do dia a dia. O respeito pelos outros pode se traduzir em relacionamentos mais saudáveis e positivos. Além disso, muitos praticantes relatam uma melhora significativa em sua saúde mental e emocional ao aplicar esses valores em suas vidas pessoais e profissionais. Se estiver gostando do vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Técnicas Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir a quantidade de técnicas e variações que existem nas artes marciais. Algumas técnicas, como socos e chutes, são mais conhecidas, mas outras são menos comuns e podem incluir movimentos complexos de imobilização ou arremesso. Além disso, cada arte marcial tem sua própria estratégia e conjunto de técnicas, o que pode levar anos de treinamento para se dominar completamente. É fascinante observar a habilidade e a precisão com que os praticantes de artes marciais executam suas técnicas durante a prática ou competição. Treinamento Para dominar as técnicas das artes marciais, o treinamento é essencial. Mas não é um treinamento comum, é um treinamento rigoroso e intenso, que exige comprometimento e dedicação. Os praticantes são desafiados fisicamente e mentalmente, com exercícios intensos e repetições exaustivas das técnicas. A disciplina é uma das principais características do treinamento, já que a prática frequente é necessária para aprimorar as habilidades e alcançar a excelência. É um processo que requer muita paciência e perseverança, mas que também pode ser extremamente gratificante para aqueles que se dedicam a ele. Competição A competição é uma parte importante do mundo das artes marciais, não só como uma forma de testar habilidades, mas também como um meio de promover o esporte e sua evolução. As competições variam desde pequenos torneios locais até grandes eventos internacionais, cada um com suas próprias regras e regulamentos específicos, que garantem a segurança dos participantes e promovem um ambiente justo e equilibrado para competir. Os atletas precisam estar preparados para enfrentar desafios intensos e mostrar suas habilidades em uma competição que pode ser tanto física quanto mentalmente exigente. Cada competição é uma oportunidade única para os lutadores demonstrarem suas técnicas e estratégias de combate, além de ser uma chance para os espectadores apreciarem a beleza e a complexidade das artes marciais em ação. Muito obrigado por ter assistido até o final! Esperamos que você tenha aprendido algo novo e interessante sobre as artes marciais. Até a próxima! Tchau! Tchau!